Almeida Cristo livrou a minha vida do inferno Do eterno momento Hoje a alma agradece E a morte em cruz E a coroa De espíritos Que puseram em Jesus Não chores Mais Não chores Mais Diz Jesus Quando a minha alma Em Japão Não chores Mais Não chores Mais Diz Jesus O Teu O Teu salvador Nesta Alegria Diz Jesus O Eu Confio Amém Cristo Amém Cristo livrou a minha vida do inferno Do eterno Do eterno momento Do eterno momento Hoje a minha alma agradece Era Era a morte na cruz Era a morte na cruz E a coroa A coroa A coroa A coroa De espíritos Do eterno A coroa A coroa A coroa A coroa Que jore A coroa Sou o teu Deus, o teu amado Sou o teu Deus, o teu amado E o que é mais? Eu sou o amor Sou o teu amado Eu sou o teu amado